Capítulo 11 Pela manhã do dia seguinte, recebeu Jorge um recado do pai para ir falar-lhe. Apressou-se em obedecer. Foi encontrar Dom Luís a passear no quarto e manifestamente irritado. Vendo entrar o filho, mostrou-lhe uma carta aberta que estava em cima da mesa. Ah, é da prima! exclamou Jorge depois de examinar a assinatura. Finalmente escreveu. Podia dispensar-se de o fazer, resmungou o fidalgo e prosseguiu. Parece-me que não foste muito feliz na lembrança de bater a essa porta. Então, lê e verás. Jorge leu, a meia-voz, a carta que era concebida nestes termos. Meu bom tio, tive, ao voltar a Lisboa de uma visita à Espanha, a mais agradável surpresa. Recebi, enfim, uma carta sua. A singularidade do fato não me inabilitou para sentir, no maior grau, uma salutar alegria. Cuidava que me tinha esquecido. Convenci-me agora de que felizmente me enganara. Lisonjeou-me ainda ouvir como o bom tio se dirigia a mim para me pedir conselho. Claro estava que já não era, no seu conceito, aquela doidivana de outros tempos. Ainda bem que me faz um poucochinho de justiça. Não se arrependa. Efetivamente, hoje estou mais ajuizada. O meu caráter de viúva dá-me um ar de respeitabilidade, que vai muito bem com os meus vestidos escuros, nos quais a guerridice não ultrapassa ainda os limites do roxo. Mas devo confessar-lhe que me incube de uma espinhosa tarefa. Descobrir a carreira mais adequada ao nosso caro Maurício, que deve ser a estas horas um bonito e elegante rapaz, mas contanto que, acrescento ao meu querido tio, ele não seja obrigado a transigir com as ideias do século. É de veras uma missão difícil e para melhor engenho do que o meu. Principio, por não saber bem quais são as tais ideias do século, com que o priminho Maurício não deve transigir. Eu, que sou a pessoa mais transigente deste mundo, não posso assim de repente saber quais são aqueles princípios com que os meus primos são incompatíveis ou que são incompatíveis com os meus primos. Depois, há tantas ideias remoçadas que passam por novas, que já não é fácil distinguir quais são as do século e quais não são. E deixo-me dizer-lhe, meu bom tio, que há uma certa ordem de coisas com que provavelmente, na sua opinião, Maurício não deve transigir, mas sem transigir com as quais não se dá hoje neste mundo um passo que tenha jeito. Creia que nos nossos dias é pouca gente que não está convencida disso, e raros os que ainda se contentam com ficarem sendo imóveis colunas do trono e do altar, enquanto os outros vão andando. Aí está que me lembrava a mim arranjarmos com tempo para Maurício um destes cómodos círculos eleitorais por onde uma pessoa sai deputado sem o sentir. A carreira é das melhores para rapazes de inteligência e de aspirações, mas a urna popular, provavelmente, figura no rol das coisas com que Maurício não deve transigir. Enfim, meu intransigente tio, apesar de todos os meus bons desejos, sinto-me de veras com os braços atados e tropeço a cada momento em uma incompatibilidade. Julgo preferível conferenciarmos de viva voz. Tenciono visitá-lo brevemente. Preciso de revisitar a minha quinta de bacelos, da qual já tenho saudade. Aí irei, pois, e da sua boca ouvirei aquilo com que podemos e aquilo com que não devemos transigir. Até então, creia-me sempre, sua muito transigente, mas afetuosa sobrinha, Gabriela. P.S. Se um abraço cordial e bem-intencionado de uma prima viúva é coisa com que Maurício possa transigir, peço-lhe o favor de lhe o dar em meu nome e outra Jorge, que, pelo que vejo, tem juízo aos 20 anos, fato que, seja dito entre nós, não tem sido frequente em nossa família. Esta carta, escrita à vontade e no tom familiar de uma mulher caprichosa, costumada a não se constranger com pessoa alguma e a ver admitirem-lhe como naturais todos os caprichos, não podia ser menos acomodada ao gênio sisudo e respeitador de etiquetas, que era uma das pronunciadas versões do velho Fidalgo. A maneira porque a sobrinha lhe escrevia, a sem cerimónia com que parecia rir-se dos seus delicados escrúpulos políticos, Jorge era tão subversiva da ordem estabelecida e respeitada nos usos tradicionais da família que D. Luís escandalizou-se. Jorge compreendeu, à primeira leitura, qual o efeito que esta carta deveria ter produzido no ânimo do pai, mas procurou dissimular. Uma vez que ela vem, esperemos, disse em tom indiferente. De viva voz trata-se melhor destes negócios. Que é de eu tratar com uma doida destas? Tomara que ela me deixasse sossegado. São maneiras de Gabriela, mas nem por isso deixará de olhar com seriedade para este assunto. São maneiras. Tudo tem limites. Isto não é carta que uma rapariga escreva a um velho, que é seu tio. E D. Luís, ao dizer isto, pegava na carta por uma ponta e arremessava à sobremesa, como se for um objeto que lhe inspirasse repulsão. Costumes do tempo, aventurou timidamente Jorge. Bons costumes. Pois, embora ela o diga zombando, não transige com eles, não, senhora? Nem filho meu, enquanto quiser que eu por filho o tenha, há de transigir também. Esperemos até que ela venha. Já sei que de nada servirá à conferência. Essa porta, podes considerá-la fechada. Jorge, depois de mais algumas tentativas para acalmar a irritação paterna, voltou para o quarto, intimamente satisfeito com a carta da baronesa, em cujo auxílio confiava para vencer as relutâncias do velho. Aumentaram-lhe ainda mais as esperanças quando leu um lacónico bilhete, em que a prima lhe respondia também, assegurando-lhe que viria breve e que trabalharia com empenho, no sentido que ele lhe indicara. Meia hora depois, dava Jorge a novidade a Maurício, que encontrou, descendo as escadas, com um elegante e caprichoso traje de cavalgar e cantarolando despreocupado. Dá-lhe uma casa na aldeia, casa rústica e isolada, que mostre por ente verdes a sua frente caiada. Esse desejo vem fora de propósito, disse Jorge sorrindo, porque justamente hoje chegou a carta que esperávamos de Gabriela. Ah, chegou? E então? interrogou Maurício, um pouco sobressaltado. Prometo vir aqui. Pede uma conferência para breve, na qual se discutirão as bases da reforma. Ah, e ela vem cá? Visto isso, adiada toda e qualquer resolução a meu respeito. Até que ela chegue. Ora, ainda bem. Estimas? É que hoje qualquer ordem de partida encontrava-me pouco dano para deixar a aldeia e continuou a cantar. De onde se leva às trindadas, um junhozinho cinzento, que se dissipa nos ares ao menor suporte de vento. Olá, como se desenvolveu assim em ti? E se apega às coisas rústicas, perguntou Jorge com a ironia. Que queres tu? Caprichos? Caprichos? Mas é que não estamos em caso de os ter. Ai, Maurício, receio que dês em mau homem de negócios. Se a conferência decidir, que o deves ser? Continua Jorge no mesmo tom. A Gabriela terá o consenso necessário para propor outra solução ao problema da minha vida, creio. E Maurício desceu as escadas, exclamando alegremente. Adeus, adeus, que vou ver quem tu sabes. Jorge contraiu a fronte ao escutar-lhe as palavras com que se despediu. E conservou-se imóvel ainda depois que o perdeu de vista e já quando o não ouvia, nem o bater das patas do cavalo no lojete do pátio. Afinal, sacudeu a cabeça como para livrar-se de uma ideia importuna e murmurou. Ora, tudo isto é natural. Vamos trabalhar. E foi encerrar-se no quarto. Maurício saiu a cavalo, mas não estendeu por muito longe o seu passeio matutino. Parecia errar ao acaso, mas a casa era esse que por duas vezes o conduzia na via da casa de Tomé. E de ambas as vezes, uma cabeça de mulher aparecia à janela ao ruído que faziam no caminho as patas do cavalo, o qual Maurício obrigava a evoluções ao chegar àquele sítio. Essa cabeça era a de Berta. Maurício soldou-a com um sorriso e dirigiu-lhe algumas palavras de galanteio. Berta retirou-se para dentro depois de ele ter passado dizendo consigo, É uma imprudência o que estou fazendo. Vamos, é preciso cautela. E a terceira vez que o sentiu já não apareceu para o ver. Maurício, porém, estava contente com a manhã. Continuando no seu passeio, dirigiu o cavalo por uma azinhaga cavada e barrancos pelas enxurradas e depois de difícil e precipitosa destida por entre pinheirais, veio sair a uma rua mais larga ao fim da qual havia uma residência campestre de menos má aparência. Era uma casa branca de um só andar e ao correr da rua, mas de sólida construção, bem caiada, bem pintada e bem esfregada. Entrava-se para ela por um pátio coberto de ramada cercado de um muro baixo e fechado por uma meia cancela de castanha enegrecido. Dentro deste pátio pouco espaço havia desobstruído. Aqui, um monte de rama de pinheiro. Além, duas ou três rimas de achas. Acolá, um tronco de laranjeira partido, uma mó de moinho, dois carros desemparilhados, torneis, arados, pipas, canastras, escadas de mão e vários outros utensílios de lavoura e de uso doméstico. Maurício prendeu o cavalo ao muro e entrou para o pátio. Abria-se para este a porta da cozinha. Vinha de lá um grande rumor de vozes esterrizadas e de cantares. Via-se brilhar no fundo um clarão avermelhado e ouvia-se um estalar de lenha devorado pela chama. Chegando-se mais perto, Maurício contemplou por alguns momentos sem ser visto o quadro que se lhe oferecia à observação. Era uma cozinha aldeã, vasta, desafogada e mensolar, compridos preguiceiros ao longo das paredes. No alto, prateleiros pejados de louça nacional de panelas e alguidares. Nas traves, os cabos de cebola. No fumeiro, a bem curada pá de presunto. O amplo forno vomitava lavaredas pela boca escancarada e a cada instante engolia as novas e enormes doses de lenha que lhe ministravam. Na maceira, fumegava já a farinha ainda não levedada para a fornada da semana. E nela, os braços valentes e roliços de duas frescas moças do campo enterravam-se até aos cotovelos. A um sinal destas, outras traziam da lareira grandes panelas de água fervendo com que acrescentavam a massa, levantando ao ar nuvens de densos vapores. Uma peneirava um canto a farinha para o bolo, outra arrumava o cinzeiro do forno com a vara meia carbonizada. limpava esta a pá grande para a introdução das broas e aquela empunhava a pequena pá de ferro derrapar a maceira. No meio desta legião feminina assim é tarefada a patroa da casa que, como calipso sobre as nifas que a serviam ou, segundo a comparação clássica, como elegante cipreste sobre as vinhas rasteiras, olhava a sobranceira para todas, superentendia no trabalho de cada uma e distribuía as tarefas com método e inteligência. Era esta a tiana dovedor em quem já ouvimos falar a que havia criado aos seus válidos e sádios peitos os dois meninos da casa morisca. Era ela enfarinhada, arregaçada, afugiada, com os cabelos escondidos debaixo do lenço vermelho que atava sobre o occipital, com a voz potente, o olhar fino e os movimentos fáceis, apesar dos cinquenta anos já contados. À sua vista perspicaz, não escapou por muito tempo a presença de Maurício reflexo. Vês, vês, dizia Maurício sacudindo-se, olhem que preparo-me a puser-te, Zama. Estou assiado. Sim, pois melhor para ti, que já tens que fazer e não me andas por aí a vadear e a fazer-me doidas as moças cada terra com as tuas brejeirices. Saíste-me boa, rege, não tenho dúvida nenhuma. E pronunciava isto com um modo acompanhava-o com um olhar tal que fazia temer a iminência de um outro beijo e de um outro abraço. Maurício continuava secudindo-se. O mal que tenho vem do leite que bebi, dizia ele no entretanto. Hum, acudiu a Tiana com um gesto de soberba, conta-me dessas. O que vos valeu, meus fidalguinhos do terrão de açúcar, foi trazer-vos eu a estes peitos, senão que seria feito do vosso corpinho divino. Olha agora, e eis como foram indo vossos irmãos mais velhos e aquele anjo da vossa irmã, que ainda hoje me resta a pena de não ter criado também. Mas quem adivinha vai para as casinhas. Aos preparativos que estou vendo, observou Maurício, há grande fornada para hoje. É como vês, e não mingam bocas que a comam. Senhor, nos não falte com estas cúdias. E o bolo que não esqueça. Eram bons tempos aqueles em que vocês ambos o comiam como se fosse maná. Esquecer, olha agora, não há de esquecer. Não, se Deus quiser, que não falta por aí gente necessitada com quem se reparta. Vá, vá, raparigada, não se me ponham agora paradas a olhar para as moscas, que o serviço não espera. Olha agora, deita-me o centelho naquela massa pasmada, havia-te. Parece que nunca viram um rapaz. Bem tirado nas canelas é ele, salvo seja. Mas isso não basta. Olha agora. Mas que milagre foi este que te trouxe por aqui a estas horas? Um passeio. Um passeio? Hum, ainda morro na costa. Olha lá, se me desinquietas, coisa que me pertença, que tens que te ver depois comigo. Eu ainda tenho um par de sobrinhas que são moças de mão cheia. Ora, olha lá, quem te desse o juízo de Jorge? Aquilo é outro estufo. É verdade, continuou ela, dando ênfase à interrogação com o poesar das mãos nos quadris. Dizem-me que ele é quem dirige agora os negócios lá em casa. Há muito tempo já? Pois foi bem pensado, sim, senhores. Pois olha que eu nunca gostei do frate. Deus me perdoa. Enquanto ao fidalgo, com ser boa pessoa, não serve lá muito para governar a casa. E tu? Que fazes? Eu, eu, passeias? Ora, pois pudera. Se este senhor havia de fazer outra coisa. Pois não fazes bem. que pelos modos isso lá em casa não está para graças. Que é do Clemente, Ana? Inquiriu Maurício mudando de conversa. O meu Clemente? Oh filho, nem eu sei. Se queres que te diga, o rapaz, desde que o meteram na restoria, não faz outra coisa. Isto é, eu devo dizer o que é verdade. O serviço aparece feito, isso lá aparece. Mas a gente nem sabe quando nem como. Mas, agora me lembro. Ele, pelos modos, está hoje para a casa do Tomé da Heredade. Chegou-lhe a filha da cidade, sabes? Aberta, a que brincava com vocês na casa morisca e que tu dizias que era tua namorada. Garoto, foste tu sempre desde criança. Diz que vem uma cenoura. Tu lisses do pai, olha agora. Mas o caso é que a rapariga é jeitosa e diz que muitas nadas e criadas na cidade dariam uma orelha para aparecerem tão bem como ela. Estou morta por haver, mas esta minha vida não é para vagares. Então, disse ao meu Clemente, vai tu a casa de Tomé, rapaz, e faz-lhe lá os meus cumprimentos. O caso é que ele foi e... Oh, raparigas, então, esse pão ainda não está amassado? E não lhe sofrendo a impaciência de ânimo e na ação, aproximou-se da maceira e, afastando as moças que lhe cederam o lugar com deferência, remexeu, com o vigor dos seus desenvolvidos músculos, a massa que, sob tão poderoso motor, cedo adquiriu a consistência precisa. Depois, amontoou-a, alizou-a, traçou-lhe em cima com a mão uma cruz e murmurou São Vicente da Crescente, São Mamede de Levede. Cobriu-a com a baieta e depois acrescentou-o, voltando-se para a sua gente. Ora aí o tenham, agora olhem por esse forno que são horas. E, tornando a Maurício, continuou, como se não tivesse havido interrupção. Pois é verdade, ele foi e ainda não veio. Sabes tu que era esta a mulher que ficava a matar para o meu Clemente? Maurício estremeceu, como se ouviram-me e dizia. Quem? Ela? Merta? Sim, então o que achas? Pois com quem queres tu aquela casa cá na terra? Fidalgos não a querem. Os rapazes por aí são uns labrigos que Deus nos acuda. O meu Clemente não é agora por ser meu filho, mas não se lhe faz favor nenhum confessando que é mais jeitoso do que eles. E, sobretudo, depois disto da regedoria. Ele fala com o senhor administrador e até com o governador civil quando vai ao porto. E a cada passo está a escrever-lhes e a receber a carta deles. E é tudo. Deus guarde vossa senhoria para aqui. Deus guarde vossa excelência para acolá. Ora, a filha de Tomé vem acostumada a estas coisas lá da cidade e, enfim, sendo de costume, já não se gosta de passar sem isso. Maurício não podia seguir placidamente as conjeturas da ama e parecia-lhe uma profanação o que ouvia. não, não, Ana. Clemente não é marido que convém na aberta. De modo nenhum. Desengana-te. E por que não? Ora, essa é boa. Quem é então que lhe convém? Olha agora. Berta tem, teve, há de ter. Tem, teve, há de ter. O quê? Uma educação? Gostos? Ora, viva! Já fazes a filha do Tomé fidalga demais para o meu rapaz. Ora, quem ali está? Olha que eu sou da criação de Tomé e conheci o rapazinho de pé descalço a guardar o gado. Olha agora. Não duvido, Ana, mas Berta já viu a cidade e... Toma! E o meu Clemente? Ora, deixa-te histórias. Sabes que mais? Não me andes tu já por aí de olho na pequena, que é o que me parece. Olha que não é nenhuma tola como as outras. Oh, Ana, que ela não é como as outras sem eu. Nunca esta terra soube o que era um anjo assim. Olhem, olhem, é o que eu digo. Têmula travada. Eu logo vi. Oh, filho, que não sei a quem tu sais. Eu logo vi. Tu que te espinhavas todo por eu querer a rapariga para o meu Clemente. Mas, olá, senhor Maurício, veja o que faz. Lembre-se de quem ela é filha. É um homem sério e que não gosta de quem não o tratar como um homem sério. Mas aí vem o meu Clemente. Ele é que me vai dizer da rapariga. Fim do capítulo 11 E aí vem o que faz. E aí vem o que faz.